Olá amigas do YouTube, bom assim pra vocês um vídeo comentado sobre o game Piloteer, jogando aqui no iPhone 5S. Vamos no modo carreira aqui, que eu já mostro pra vocês como que é a parte principal do jogo que você vai progredindo, né? Vocês podem ver que eu tenho três cenários que eu posso escolher aqui, três áreas do jogo, e só a primeira tá desbloqueada. Pra conseguir as outras, eu tenho aqui fazendo missões que eu ganho aquelas medalhinhas, e essas medalhinhas depois vão desbloquear os novos cenários. Esse jogo aqui é daqueles jogos muito difíceis de você jogar, mas ele não é um jogo tão simples assim graficamente, falando em outras coisas também, como vocês podem estar notando. A física do jogo é muito boa, é uma das melhores partes dele, tá? E vamos... opa! Acabei batendo aqui, deixa eu agar um pouco o volume aqui pra vocês ouvirem um pouco melhor, já que eu tô vendo que tá bem baixinho aqui pra gravação. Eu reinicio aqui novamente, vocês devem estar se perguntando, ué Marcelo, o que esse personagem tá voando e saem esses foguinhos na frente e atrás? É que é o seguinte, eu tô usando um jetpack, tá? Uma mochila jato aqui, e no início do jogo tem toda uma historinha, ele pede pra eu colocar o nome que eu quiser pro personagem, eu dei o nome de Marcelo Souzaef, e daí teve lá um jornal falando, ah, Marcelo Souzaef criou o primeiro jetpack do mundo, a primeira mochila jato, e agora eu fui fazer os testes, e é bem difícil de você controlar aqui, tá? Mas eu peguei um pouco mais o jeito, de início, você provavelmente não vai conseguir nem ficar aqui parado no ar, tá? Porque até você pegar o jeito, demora um pouco. As missões estão espalhadas pelo mapa, como vocês podem ver, tem essa aqui que já tá um pouquinho apagada, que eu posso refazer ela, só que eu não sei se eu consigo ganhar medalhas por refazer. Nossa, eu tô ganhando várias conquistas ali em cima, como vocês puderam ver. Vamos lá então fazer um black flip, né? Eu tenho que girar pra trás, e aí conseguir pousar em segurança. Vamos lá, vamos ver se agora eu consigo ou não, acabei caindo, não valeu. Ou valeu, valeu, né? Olha, legal, só que eu não ganhei uma medalha, porque eu já tinha concluído esta missão. E aí eu tenho uma missão ali atrás, olha só, vamos lá, ver qual que é ela. Eu toco na missão e ele fala, olha só, permaneça no ar por pelo menos 5 segundos, e aí pousar em segurança. Beleza, vamos lá então. É facinho, agora que eu peguei o jeito, eu cheguei até ir lá pro espaço. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que da hora. Se você tiver um bom controle aqui do seu jetpack, que depois de alguns minutos você jogando, você pega o jeito. Olha só, tô indo quase lá pro espaço. Opa, vamos nos controlar aqui pra conseguir pousar em segurança. Consegui, beleza, olha que bacana. Aí eu ganhei mais uma medalhinha, tô com 5. Show de bola, vamos ver a próxima missão. Olha só aí, o jornal Daily News. O governo teme que os jetpacks, os mochilajatos, vão causar um mal pra sociedade, né? As pessoas, os pés das pessoas deveriam permanecer no chão. É o que o governo tá falando. Olha só o que os líderes estão falando, tava escrito ali. Traduzi aqui bem em cima da hora pra vocês, né? Então, pode ser que eu tenha traduzido alguma coisinha um pouquinho errado, mas foi isso que o texto ali quis dizer, tá? Vamos lá então. O jogo ele pesa 200 e poucos megabytes, ele é pago, tá? Só que eu consegui ele gratuitamente, pois ele tava aí como um jogo gratuito da semana, na App Store. Pra quem não sabe, no iOS, nos iPhones e iPads, né? Toda semana tem um jogo pago, ou aplicativo pago, que fica gratuito por uma semana pra quem quiser pegar. Se você pegar, você sempre vai ter ele gratuito na sua conta. Esse aqui tava gratuito, peguei ele e valeu muito a pena. Ele não é tão leve, considerando os gráficos dele. Ele até que é pesadinho, ele utiliza aí 200 e poucos megabytes. E é um jogo bem viciante, tá, galera? Parece que tem muitas missões variadas, ele tem esses três cenários. E olha só eu aqui passando dificuldade pra controlar esse jetpack safado aqui, mas vamos ver se agora eu consigo. Consegui chegar aqui, beleza, vamos ver qual que é a missão. Pousar em uma caixa de jornais. Ah, nas caixas de jornais que estão ali na frente. Consegui pousar, completei mais uma missão. Vocês podem ver aí que então eu consegui mais uma medalha. E galera, eu demorei minutos aí, sei lá, uns 15 minutos pra pegar o jeito aqui no jogo, tá? No início, nas primeiras missões aqui eu tava horrível, não conseguia ficar no ar, como eu falei pra vocês. Pra onde que tá a próxima missão? Ah, tá lá pra direita. Vocês podem ver que tem um iconezinho falando que tá pra direita, então vamos pra lá. E o jogo parece bem simples, e é simples, só que é muito divertido, tá? Se você puder pegar ali pro seu smartphone ou tablet, pega que você vai se divertir bastante. Vamos ver aqui qual que é a missão, fazer um flip frontal e então depois pousar. Vamos lá. Não, não consegui pousar, então não contou. Consegui pousar, olha só, bacana. Isso dá sempre pra você compartilhar também, você pode assistir um replay do movimento que você acabou de fazer. Ou você pode compartilhar um screenshot, também é bem bacana isso que tem como fazer. E se tá curtindo o vídeo aqui, gosta do trabalho do canal, quer dar o seu apoio, não esquece de agora embaixo do vídeo clicar no joinha que ajuda demais. Clica ali no gostei que você não tem noção. É uma coisinha bem simples que leva um segundinho e você dá um apoio enorme aqui pro canal. E olha só, já deu um screenshot ali, mais alguns movimentos malucos que eu tô fazendo. Tá difícil controlar aqui no ar. Principalmente comentar aqui no vídeo com vocês, deixa eu tocar pra ver a missão. Deixa eu ver, voar acima das nuvens e depois pousar. Beleza, eu já fiz isso, vai ser tranquilo. Ah, e pra controlar, né, que é uma coisa que eu tenho que me acostumar. Às vezes que eu gravo aqui da tela pra vocês e esqueço de falar. Olha só, já concluí a missão, só tenho que pousar pra terminar. Pra controlar é só tocar no lado direito ou esquerdo da tela, tá? O jogo tem opções aí pra você customizar os controles, mas o normal é isso. Você toca no lado direito ou esquerdo da tela pra controlar um impulso na frente ou atrás. Se você tocar dos dois lados ele sobe meio que equilibrado. Bacana, completei aí. Olha que legal, essa missão aí como era um pouquinho mais complicada, digamos assim, eu ganhei dois troféus. Qual que é a missão agora? Vamos lá pra frente e concluir mais uma. Cara, esse jogo aqui é simplesinho, mas é muito viciante. Eu pretendo continuar com ele instalado aqui no meu iPhone pra ir fazendo mais missões. Parece muito divertido. Permanecer no ar por pelo menos 10 segundos e depois pousar. O único ponto negativo do jogo é que ele não tem a tradução aí pra português, tá? Então pra quem não entende inglês vai ter que ficar traduzindo aí, abrir o Google Tradutor, né? Pra traduzir aí as missões. Ele só tem inglês e mais algumas outras línguas nada a ver, cara. Tem lá espanhol, tudo bem. Ele tem espanhol e é bem usado ao redor do mundo. Mas tem umas outras línguas lá muito específicas, que é uma população muito pequena que vai utilizar, tipo França. Pra que França? Cara, o Brasil é muito maior. Tem muito mais população, então é zoado, né? Vamos lá. Show de bola. Vamos ver aqui a missão. Em menos de 6 segundos, pousar no gelo. Ah, não é no gelo. É que eu li só primeiro o ice. Num negócio de sorvete. Ah, deve ser uma barraquinha de sorvete, alguma coisa assim. Olha só, ele tá mostrando ali pra gente. Isso mesmo. Legal. Show de bola. Concluí mais uma missão. Essa aí deu 3 medalhinhas pra gente. Pois bem, galera. Mas era isso que eu te mostro hoje aqui pra vocês, tá? Se curtiu o vídeo, como eu falei, não esquece de apoiar, deixando o seu gostei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aí você não perde os próximos vídeos. E vocês viram que a física do jogo é muito boa, né? Você tem que cuidar pra não cair. Esse é o objetivo do jogo. Você fazer as missões e não ficar caindo. Vamos ver aqui. Fazer um flip frontal e pousar num negócio de cachorro quente. Ah, o negócio de cachorro quente é justo ali na frente. Ah não, esse aqui é um black flip que não é o frontal. Vamos reiniciar aqui. Não, ai, ai, ai. Esse aqui vai ser um pouquinho difícil. Então esse aqui eu vou concluir depois, tá galera? Minhas redes sociais estão embaixo do vídeo na descrição. Não esquece de me acompanhar lá. Eu tô sempre online no Twitter e Instagram conversando com a galera. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui de Piloteer. Um jogo que eu gostei muito. Que me surpreendeu. Eu não esperava nada do jogo. E achei muito divertido. Recomendo pra vocês. Deixa no campo dos comentários o que você achou do jogo. Vamos trocar uma ideia aí no campo dos comentários do vídeo. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!